As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. Um homem de 61 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Fátima, Conselho de Orem, indiciado da prática de furto, sendo que os bens em causa eram depois colocados à venda nas redes sociais e de plataformas destinadas ao efeito. A investigação decorriu há cerca de seis meses. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento para um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 4.850 euros em numerário, quatro bicicletas e diversos acessórios, quatro máquinas fotográficas, cinco equipamentos de vigilância à distância, três armas de fogo, duas aeronaves não tripuladas, vulgo drones, dois veículos de radiomodelismo, uma trotinete elétrica, uma overboard, diverso equipamento desportivo e vestuário. O suspeito foi constituído barguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Orem. Os jovens do Médio Tejo vão poder-se usufruir de transporte gratuito da rede de transportes Meio Jovem com um passe que lhes permite viajar entre todos os concelhos da região mais pormenores com a Beatriz Luz. É já a partir deste 1 de abril que fica disponível o passe de rede gratuito jovem estudante de Médio Tejo chamado Meio Jovem. Com este passe, os jovens estudantes vão poder viajar gratuitamente em toda a rede nos serviços Meio para andar no Médio Tejo. Os serviços de transporte que estão abrangidos são os de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Orem, Sertual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Inclui também o serviço de transporte público urbano da cidade de Abrantes, Tua, e o serviço Abusa, bem como o serviço de transporte público urbano da cidade de Tomar, Tuto Tomar, e o serviço de transporte público urbano nas cidades de Fátima e Orem, Tufo. O passe de rede gratuito jovem estudante Médio Tejo destina-se a todos os estudantes dos 4 aos 23 anos que se enquadrem nas condições da portaria nº 7A 2024, de 5 de janeiro de 2024, sendo que dos 4 aos 18 anos não é necessário fazer prova de inscrição da unidade de ensino. Dos 19 aos 23 anos, além do cartão de identificação e de outros dados, têm de fazer prova de que são estudantes. Os estudantes não precisam de substituir o seu passe atual, mas deverão fazer a validação do seu passe a bordo em todas as viagens. Todas as informações estão disponíveis em www.meio.mt.pt ou através da linha de apoio 249-7878-7878. Adicionalmente, poderão contactar acima o Médio Tejo através do e-mail autoridade.transportes.simte.pt Já a partir deste 1 de abril, fica disponível o passe de rede gratuita jovem estudante Médio Tejo, chamado Meio Jovem. Os jovens poderão viajar entre todos os concelhos da região. Javi Rens, a primeira a informar. Tenha atenção. A maternidade e a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santarém estão encerradas ao atendimento e só irão reabrir pelas 9 da manhã desta segunda-feira, 1 de abril. Durante este período, as utentes grávidas da área de influência da Unidade Local de Saúde da Lesíria do Tejo devem dirigir-se à urgência com o bloco de partos mais próxima, desde logo no Hospital de Abrantes. Ainda assim, antes do recurso a qualquer unidade, deve contactar previamente o SNS 24 808 24 24 24. Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112. A um mês do final do prazo para a conclusão das obras do futuro skatepark, de tomar-se ainda não há sinal da estrutura propriamente dita. Cenário que deixa dúvidas em torno do cumprimento desse espaço temporal que se cifra em 180 dias. Recorde-se que a intervenção foi adjudicada a 23 de outubro último, mas a verdade é que os trabalhos só se iniciaram em fevereiro e, até agora, apenas incidiram na preparação do solo. Está em causa um investimento que ronda os 148 mil euros, sendo que a construção foi entregue à empresa Fernando L. Gaspar, sinalização e equipamentos rodoviários. O início tardio dos trabalhos já foi motivo para uma interpelação do PSD em reuniões de Câmara, desde logo pelo vereador Tiago Carrão, que deixou o alerta para possíveis incumprimentos de prazo. Na altura, Hugo Cristóvão, presidente da autarquia na Bantina, admitiu que os seis meses já foram concedidos com alguma latitude temporal. Os seis meses já foram dados, é verdade, com alguma latitude temporal, portanto, achamos que é uma obra que a correr normalmente demora bastante menos, mas, portanto, estamos no tempo da empresa. Quem já esperou um tempo superior pode esperar mais. Temos mesmo que esperar, quer dizer, quando estamos neste momento, já vos disse, noutras oportunidades, nós podemos ir conversando com a empresa, mas não há nenhuma forma legal para dizer que os senhores comecem lá a obra. Estão dentro do seu tempo. Portanto, até lá, até esse tempo expirar, nada mais que isto podemos fazer. Sr. Presidente, eu aproveitei enquanto estava a falar e fui confirmar isso. O contrato foi assinado no dia 23 de outubro, ou seja, eu não estava a falar, as minhas contas até estão certas, que eu de contas, felizmente, até sou bom. 23 de outubro, como eu dizia, passaram três meses da assinatura do contrato, três meses do prazo de execução, que é de seis meses. Ou seja, vamos a meio, como eu dizia, temos mais três meses pela frente. Falta um mês para o final das obras do skatepark de Tomar, mas da estrutura propriamente dita, nem sinal. A pintura exterior do Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar será um dos objetivos a cumprir durante 2024 pela administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Já a intervenção na estrutura de Torres Novas, por sua vez, ficará para 2025. A certeza foi avançada por Casimir Ramos, presidente daquela entidade que ainda apontou outras metas para a unidade na Bantina, desde logo a renovação do bloco operatório e também o laboratório de nível 3 de patologia clínica. Entre a pintura e a requalificação do bloco, poderá estar em causa o investimento na ordem do milhão e 300 mil euros. Temos também a nossa responsabilidade nos espaços primários, nos quais também vai haver várias intervenções e que são, portanto, todo um conjunto, que agora é tudo visto em conjunto e vários investimentos que vão sendo feitos nos espaços primários têm interligação também ao centro hospitalar. Em termos de infraestruturas propriamente ditas, está previsto a pintura do hospital de tomar ainda este ano. O de Torres Nova está projetado para o próximo ano, portanto, um em cada ano, só um valor já na ordem dos 800 a 900 mil euros para respectivos investimentos. em Torres Nova está previsto uma aposta no bloco operatório para uma modernização para poder fazer-se com mais qualidade não só agora a unidade de cirurgia de câncer da mama, mas também de cirurgia de ambulatório, onde pretendemos centralizar tudo que é atividade de ambulatório. São, digamos, as obras assim mais emblemáticas. Tomar também tem previsto laboratório de nível 3 de patologia clínica, que também, em princípio, a nossa intenção fazê-la avançar este ano. A Brandes tem esta grande obra, mas também tem, vai ter, uma rebundação do bloco operatório para condições também mais modernas, um investimento que está previsto na ordem dos 400 mil euros. São mais, mas, como sabem, tudo isto tem uma calendarização, um cronograma, todos estes espaços administrativos, de concursos, de avanços de mal de contas quando é o caso, mas, para este ano, são, digamos assim, as grandes obras que estão previstas para as três unidades. Investimentos projetados para o hospital de tomar durante este ano de 2024 pintura exterior, é um deles também a requalificação do bloco operatório. Rádio Eltz, a primeira a informar. Está apresentado o cartaz da edição de 2024 do Festival Bons Sons, que regressa depois do interregno de um ano devido às obras de requalificação do Largo de Rússio, em Sem Soltos, precisamente à aldeia que serve de palco, um evento que merece total reconhecimento pelo trabalho voluntário em comunidade. Assim acontece naquela localidade da freguesia de Madalena e Bezelga, Conselho de Tomar. De 8 a 11 de agosto comemoram-se 12 edições e 18 anos de festival e celebra-se a diversidade. Mais de 40 atuações musicais, entre concertos e DJ sets, e dois espetáculos de dança, distribuídos por nove palcos com registro para a presença de nomes como Gisela João, Teresa Salgueiro, Valette, Legendary Tiger Man, entre muitos outros. A ERTE se marcou presença na apresentação do cartaz à altura em que Miguel Atalaia, da Direção Artística do Festival Bons Chons, se referiu a um evento que vive da ligação a uma comunidade composta por cerca de 700 pessoas. Confessando-se orgulhoso pelo trabalho realizado no último ano, trabalho esse que, reforçou, é voluntário. E é sempre importante, principalmente pela Madrid, pela identidade do festival, trazer as pessoas ao lugar onde as coisas acontecem, principalmente porque este festival vive muito desta relação, desta ligação à comunidade que é sem solos, coisas muito básicas sobre o Bons Chons, enfim, é construído por uma comunidade, somos 700 pessoas de uma aldeia que voluntariamente trabalha ao longo de todo o ano para a construção do festival. A edição de 2024 não é exceção e temos muito orgulho no trabalho que vamos agora apresentar, que é o culminar de vários meses e, na verdade, mais do que meses, se calhar um ano e um ano de trabalho. Em 2023 não aconteceu o Bons Chons exatamente porque aquilo que vocês, as obras de qualificação que dão um novo rosto à aldeia não permitiram a realização do festival mas, de qualquer forma, prepararam o Bons Chons para conseguir, o Bons Chons e a aldeia para uma nova fase que é termos um largo finalmente requalificado. Era um sonho antigo. Rita Freitas, vereadora na Câmara de Tomar, não deixou de elogiar a dinâmica associada ao festival considerando que sem soldos e o Bons Chons tem a característica de respeitar tudo e todos com a envolvência total da comunidade. Dar os parabéns por mais um ano e não quero deixar de pegar aqui num ponto que tu frisaste que é a educação e de respeitarmos a individualidade de cada um. E eu acho que sem soldos e os bons sons fazem muito isso. Não é só respeitar a individualidade de cada um mas é respeitarmos o próximo. O respeito por todos e por tudo aquilo que nos envolve pela natureza como tanto falaste é extremamente importante e vocês, além de serem um festival de música é um festival que pretende ou tem como também o objetivo envolver as famílias e sensibilizar para estas questões da natureza estarmos todos mais em contato porque nós não respeitamos o próximo não respeitamos o planeta onde vivemos e isso cada vez mais se vê portanto vocês estão de parabéns por continuarem esse mote. Está apresentado o cartaz do festival Bons Chons regresso após o ano de interregno será de 8 a 11 de agosto na aldeia de Censoltos Conselho de Tumar Rádio Ertes Informação O Centro Cívico Cultural e Desportivo de Alferraré de Velha foi palco para a assinatura dos Protocolos do Finabrandes Programa de Apoio às Coletividades do Conselho de Abrantes O tecido associativo daquele território marcou presença em peso nesta cerimónia num sinal de união e também de reconhecimento por tudo aquilo que de bom é feito em prol da cultura do desporto da área social e da juventude A ERTE também esteve na sede do Centro Cívico e falou com Margarida Santos presidente da coletividade há cerca de 6 anos que traçou como objetivos o combate ao isolamento social de uma população que diz ser envelhecida O Centro Cívico tem uma longa história apesar de agora depois no pós-covid estar um bocadinho mais calmo em relação às atividades mas tem uma longa história a nível do rancho folclórico dos grupos de danças já teve uma equipa de cicloturismo tem uma equipa de atletismo e tem vindo a proporcionar à população momentos de convívio através dessas atividades e de outras que são feitas pela direcção nós divulgamos e promovemos alguns encontros tivemos no outro dia cá o Teatro do Arte Andante e fazemos festejos de verão e bailaricos porque eu acho que é uma ótima maneira de combater este isolamento social porque temos uma população aqui mais envelhecida há muitos deles ainda sem meios de transporte para sair e acho que sim que é aqui uma valência apesar de que tal como eu tinha dito depois do Covid houve aqui uma calmaria a nível das atividades mas sempre tivemos muitas atividades para divulgar Manuel Valamatos presidente da Câmara de Abrantes também em declarações à ERTE disse que as associações são o pulmão do Conselho pelo papel importantíssimo que desempenham o altar que recorda que nos últimos cinco anos já houve o investimento do município na ordem dos três milhões de euros está aqui o pulmão se quiser do território de Abrantes como sabe o nosso território tem 714 km² somos um território imenso e as nossas associações desempenham aqui um papel importantíssimo quer no domínio desportivo quer cultural quer social quer a juventude os eventos o tecido associativo é de facto o pulmão do nosso Conselho da afirmação das nossas gentes através da cultura através do desporto através da área social e obviamente que hoje é um dia em que o município verdadeiramente convoca todos para esta grande responsabilidade comum atribuindo apoios financeiros para mobilizar e motivar e dar reforço à ação diária do nosso movimento associativo e desta forma queremos reforçar esta parceria este entendimento na ação em concreto sendo que responsabilizamos também de alguma maneira o tecido associativo naquilo que é este propósito comum do serviço à comunidade sim eu posso lhe dizer estava agora a falar com o vereador sobre esta matéria nós nos últimos cinco anos digamos na gestão autárquica em que sou presidente ultrapassa seguramente os três milhões de euros de apoio ao associativismo sendo que há uma medida que é a medida de investimento que tem vindo que digamos foi aquilo que deixou de ser feito no âmbito do orçamento participativo e que incorporou o Fino Abrantes e é o apoio digamos às infraestruturas à requalificação à compra das carrinhas dos clubes das associações no fundo o reforço aos equipamentos cerca de 300 mil euros todos os anos e este já vai para o terceiro ano consecutivo deste programa de apoio também com essa medida de investimento e seguramente nestes últimos cinco anos já ultrapassa os três milhões de euros de apoio ao nosso tecido associativo Câmara de Abrantes investe no apoio ao associativismo que é o pulmão do Conselho Filogia Manuel Valamatos a sessão decorreu no Centro Cívico de Alferrara de Velha e agora é a altura de ouvirmos a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro eu já não percebo nada disto quando em 2022 houve uma série de incêndios cirúrgicos no centro do país perguntava-me eu num ponto de vista destes quem poderia ter interesse num território sem árvores e levantei a hipótese até hoje sem contraditório que seria ouro sobre preto para a indústria das placas fotovoltaicas isso permitiria inferir vantagens para a China que as fabrica para os senhores do petróleo que estão a ver o negócio ir por terra abaixo e há que investir onde se possa continuar a enriquecer e para gangsters ecologistas o que é fato é que o governo adotou medidas de prevenção em colaboração com os bombeiros e a tropa e em 2023 os incêndios foram muito atacados à nascença e não seria por ali que as placas fotovoltaicas se safavam e eis que em 2024 surge a notícia de que a construção da maior central fotovoltaica da Europa com mais de mil hectares de área em Santiago do Cacém tinha sido impugnada pelo Ministério Público bom como as fotovoltaicas exigem que não haja plantas quer dizer para ter uma energia que os propagandistas das fotovoltaicas chamam verde é preciso destruir no terreno onde elas forem instaladas e para sempre tudo que seja plantas até se compreende a impugnação não é lá a grande ideia substituir 100 km² de natureza por um deserto de vidro absorvedor da energia solar aquilo que eu não compreendo é como é que a entidade responsável pela implementação das políticas de ambiente em Portugal que tem como objetivo contribuir para um elevado nível de proteção e valorização do ambiente autodenominada agência portuguesa do ambiente deu autorização para a construção da central e ainda fica com as dores de parto ao assumir a contestação em juízo das alegações do ministério público nada como rematar com um naco adaptado do sim senhor primeiro ministro espetáculo que o fatias de cá tem em cena e pergunta ao primeiro ministro então os parques de placas fotovoltaicas não fazem sentido ao que o comissário europeu lhe responde certamente que fazem para todos os empresários que fizeram contratos draconianos com a entidade responsável pela implementação das políticas de ambiente Carlos Carvalheiro com a sua nota do dia Rádio Ertes Informação Concluímos assim mais esta edição continue desse live Estas e outras notícias em